Oi, oi gente, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo que foi a minha primeira vez experimentando isso, que como você já deve entender no título, é uma equitação. Por que eu demorei pra fazer uma equitação desse jeito? Porque assim, primeiro eu testei com aqueles olhos que são com o cabelo cachado, que muitas pessoas falam que é super ok você usar, mas não tem um cabelo liso. E meu cabelo ficava extremamente pesado, assim, eu não conseguia mexer, assim, parecia que o fio tava até mais grosso, mesmo retirando bem, assim, deixou meu cabelo pesado mesmo, sabe? E ficou oleoso assim, ó. No dia seguinte ele ficou oleoso mesmo com o teste que eu fiz. Então eu achei que uma equitação não era pra mim. Mas ele que é. Na última Rare Brasil, eu recebi dois olhinhos da Inuar, o cálice e o óleo de coco. E aí eu resolvi testar. A primeira vez que eu passei, eu passei o óleo de coco em tudo. E acabou que o meu cabelo ficou bem pesado aqui na raiz, eu vou tipo oleoso logo no dia seguinte, mas não deu certo, mesmo tirando bem. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi usar o óleo de coco nas pontas e o cálice da Inuar em si. Então vamos lá que eu vou mostrar como eu fiz. Pra começar, eu dividi meu cabelo em três partes, não necessariamente iguais, meu cabelo é bem difícil de prender, então foi uma luta aí. Aí depois que eu fiz isso, eu comecei a passar embaixo, porque eu dividi ele, deixei uma parte solta e uma parte presa. E aí eu passei bastante esse óleo de coco da Inuar, passei, 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 passei. E quando você passa ele na mão assim, ele deixa mais quente o óleo, né? E aí você passa, e o movimento de você fazer assim no cabelo, ele já vai deixar mais quente ali, potencializando ainda mais o efeito. Aí beleza, aí eu passei, soltei, fui passando. E aí 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 chegou a hora de passar o cálice. O cálice é um pouquinho menos denso do que o óleo de coco, porque se vocês perceberem o óleo de coco é bem mais denso. E aí eu passei e passei nas raízes fazendo o movimento esse aqui, que é o movimento de conseguir passar por o cabelo. E eu fui dormir. Eu fiquei aproximadamente umas 12 horas, talvez. Não sei, eu passei a gente junto de mim e tirei depois do almoço. Umas duas horas depois do almoço. E aí quando eu tirei, ele tava assim, ele já tava um pouquinho mais seco, tá vendo? O óleo não fica pingando. Aí peguei e fui tirar. Aí eu tirei e tal. Eu não senti muita dificuldade pra tirar do cabelo. Eu não lavei a mais só por uma questão de ter certeza de que saiu, mas eu usei o shampoo normal. E tirei porque eu fiquei na dúvida se eu podia não passar de resíduo. Eu acho que não pode, né? Senão tira toda a hidratação que você acabou de fazer. Mas enfim, aí tirei bem e ele ficou desse jeito. Como vocês podem ver, ele ficou bem soltinho, tipo, bem gostoso. Hoje é o meu terceiro dia. Eu não lavei, ó. Eu lavei, aí não lavei e aí eu preciso lavar hoje. Então eu tô gravando esse vídeo antes de lavar, ó. Olha como ele tá soltinho, gente, ó. Super soltinho e ainda não ficou oleoso. O que é bem raro porque meu cabelo ele ficou oleoso assim, ó. Você olha pra ele, ele ficou... Então eu perdi um pouco o medo da humectação e deixar o cabelo oleoso. Ele só ficou oleoso mesmo quando eu passei a vida de coco na raiz, porque o óleo de coco é mais espesso. Mas até aí tá tudo bem, porque o outro não ficou. Porque o cálice, ele é um pouquinho menos. Mas enfim, eu amei o resultado que ficou no cabelo. Ele ficou muito mais brilhante, muito mais solto. Todo mundo elogiou, eu tô muito mais caro. O cabelo tá super hidratado e eu também achei que ele ficou super hidratado. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões ou qualquer outra coisa, deixa aqui embaixo pra eu tomar prazer em responder. E é isso, gente. Até a próxima. Beijo, tchau, tchau.